Fala galera, hoje eu vou mostrar como destruir um pistão aliviado. Eu vou demonstrar como que na hora de instalação você danifica o seu produto. Quando a gente lançou o modelo de kit olímpico, começaram a aparecer alguns clientes falando que o kit estava com defeito de fabricação. Quando chegaram os kits aqui na empresa, a gente foi analisar. Eu não tenho nenhum agora no momento para mostrar para vocês qual que era a reclamação. Mas eu consigo reproduzir agora na hora de instalação, porque a gente identificou como que estraga o kit na hora de instalação. Então, o kit olímpico, esse é o que mais aconteceu o problema. Eu estou com o kit olímpico aqui para a carabina Gamo. Então, eu vou colocar em uma Big Cat, eu vou mostrar como que o kit vem. Eles estão vindo nessa nova embalagem, então é uma embalagem mais robusta. Eu vou mostrar tudo o que vem aqui. Essa é a nova forma de apresentação do kit. E aqui são as informações. Mola Gás Gamo, tipo olímpico, carga 35 kg para o modelo ATS. Então, é fácil de entender, através dessa etiqueta, o kit que você está comprando. Então, o que vem no kit? Vem esse transferidor de carga que é utilizado dentro do bloco do gatilho. É necessário essa peça, porque essa peça, ela transfere a força, a carga da mola para o cilindro de aço da carabina. Sem essa peça, então, o pino que transfixa o bloco do gatilho, fica sem como transferir a carga e acaba danificando esses anéis aqui. O que mais que vem? Esse aqui é um bloco do gatilho já pronto. O que mais que vem? Vem essa peça, que é necessária. Tem essa peça aqui, que é o centralizador traseiro da mola Gás. Eu já tenho aqui montado. Então, eu vou tirar. O que mais que vem? Vem o pistão olímpico de 18 cm. Esse aqui é um pistão, podem ver, totalmente, sem nenhum machucado. E aqui está a mola Gás. Vamos lá. Como que a gente descobriu? Primeiro, a gente tentou entender qual que era a reclamação. A gente viu que realmente não era possível se o êmbolo estivesse daquele jeito. Então, quando chegaram as peças aqui, a gente percebeu que isso acontecia mais nas carabinas GAMO e B19. Essas carabinas, com o kit olímpico, acontecia esse problema. É um amassamento no êmbolo. A gente percebeu que isso nunca aconteceu com as carabinas, por exemplo, como a CBCG2, Strike Red e outras carabinas. O que que faz, dá o problema de instalação ou não? A haste. A haste de engatilhamento, que leva o êmbolo para trás. Quando ela é sem, quando ela é inteiriça, tá? E não é articulada, não dá esse problema. Você não consegue fazer, dá o problema na instalação. Você não consegue errar a instalação. Quando a haste é articulada, então, se você não tem experiência em instalação de kit, pode estragar e danificar o kit na hora da instalação. Bom, vou mostrar, então, a forma correta de instalar o kit já vem desta forma. Então, você coloca lá, acha, isso, acha o... Dá para sentir quando encaixa o furo de centro para centralizar a haste, tá? Aí você passa a pasta G, coloca girando, porque se você colocar reto vai danificar a bucha. Então, com bastante cuidado, bastante, para não danificar a bucha, você vai introduzindo. Eu aconselho, inclusive, pegar uma animinha, uma lixinha e tirar os cantos vivos internos, para evitar de machucar a bucha. E aí você vai aqui, pode utilizar uma chave de fenda para ajudar. E pronto, consegui colocar. Agora eu vou mostrar que a gente consegue colocar o kit, tá? Já está com o centralizador, encaixo aqui. Pronto, vou colocar aqui nesta morsa. Aí eu dobro o cano. Vamos lá, tem que apertar um pouco mais. Eu dobro o cano. Faço esse movimento articulado para a haste. Coloco aqui, desço. E agora eu não vou finalizar. Mas eu vou encaixar aqui no compressor. E eu vou mostrar para vocês que é possível. Então, eu fazia a instalação, o que já está totalmente centralizado. E aqui, neste momento, se eu segurar aqui e manter a haste articulada, como ela funciona dentro da coronha, que é trabalhar paralela ao cilindro, então eu posso, ó, eu posso mover o êmbolo para trás. Sem nenhum tipo de problema. Então, a carabina vai armar. E agora eu vou desmontar o êmbolo para mostrar para vocês como que ele ficou. Vamos lá. Agora, eu volto aqui, bato e retiro. Agora, eu removo o êmbolo. Vou pegar uma chave aqui. Eu removo o êmbolo. E como que ele está? Acompanhe aqui na câmera de cima. Sem nenhuma marca. Continua sem nenhuma marca. Vou colocar na mesma posição. Vamos pegar por referência esse pino e esse furo, tá? E vamos olhar nessa região aqui, ó. Eu vou causar uma marca aqui, tá? Agora eu vou danificar esse êmbolo. Vai ser estragado. Vejam bem. Todos os produtos de Littergan sem defeito. E tem garantia contra o defeito de fabricação. Agora eu vou causar um defeito na instalação, o qual a garantia não cobre. Vamos colocar aqui. Eu vou causar um defeito na instalação. Aqui já está centralizado. Eu acho o furo centralizador na frente do pistão. Fecho aqui. E aí, para nós, foi bastante até difícil entender como que é causada esse dano, como que foram causados os danos, mas a gente identificou. Eu não sei por que algumas pessoas, no momento da instalação, como essa haste é escamoteável, eles fazem assim, ó. Colocar mais para trás. Vou deixar até fora. Eles fazem assim, ó. Estão com o êmbolo aqui. Eu acho que eles querem levar o êmbolo para trás. Fazem assim, ó. Com a haste fora do lugar, nessa situação, com a haste fora, tá? Ela tem que trabalhar paralela. Ela, desta forma, como ela tem essa articulação, a pessoa faz isso. E daí o êmbolo não foi. Ela faz de novo. Ela bota mais para trás, mexe aqui, né? E ela faz de novo, ó. E aí, eu vou tirar para vocês verem agora o que aconteceu no êmbolo. Já que ele teria que, novamente, você repetitivo. Não pode trabalhar essa haste. Não pode. Na coronha, ela trabalha com uma peça aqui, redonda, que apoia na coronha. Justamente para não fazer esse movimento. Então, ela deveria trabalhar assim, paralela. Ela nunca poderia levantar. Ó. Mais uma marca. Vocês não vêem que eu acabei de destruir o cristão. Agora, eu tiro ela e removo o êmbolo. Como o êmbolo ficou? Estou danificado. Todo danificado. Está aqui, ó. A câmera de cima vai pegar perfeito. Então, eu acabei de destruir uma peça perfeita, nova, no momento da instalação. Porque falta experiência, informação. Porque a pessoa tem que saber que essa haste, ela não pode jogar para cima. Ela faz uma alavanca e ela entra no êmbolo. Agora, nem a mola a gás entra mais aqui dentro. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Então, ó. Se você fez isso, você acabou de destruir um kit, ó. Porque causou um amassamento. Então, esse kit, esse êmbolo aqui se perdeu. E sua garantia não cobre. Porque isso é um defeito na instalação. Foi feito uma alavanca com a própria alavanca de engartilhamento no êmbolo. Ó, vejam bem que eu mostrei para vocês. Não tem mais. Eu acabei de destruir de propósito para fazer o vídeo. Mas é melhor eu destruir aqui e vocês verem como não fazer para cuidar do produto que vocês estão adquirindo. Agradeço quem acompanhou esse vídeo. Curtam nossas redes sociais. É por elas que a gente passa para vocês as informações e lançamentos de produtos. Agradeço quem acompanhou.